O que é? Ela só viu meus dedos nos teus dedos Meu nome é no teu nome E demorados Viu nossos olhos juntos Nos segredos Que em silêncio Dizemos separados A clara madrugada em que partiu Só ela viu teu rosto olhando a estrada Por onde um automóvel se afastava E viu que a pátria estava toda em ti E ouviu dizer Adeus Essa palavra Que fez tão triste A clara madrugada Que fez tão triste A clara madrugada A clara madrugada